Música Conexão, Paraíba e Recife, DJ Macílio, bora! Esse é Lucas Moreno pra bater no paredão, vá! É o gatinho vilão Senta essa parada aí, é o problema Toma! Vá! Eu tô lançando um passinho, só o ombro e o que mais E hoje gera nas gerências, bebezinha enlouquece O meu bonde tá formado e o que não mata fortalece E fortalece Eu lanço o passinho dos malocas com a novinha se derrete Conhece, conhece E desce a dose de desconto só pra aliviar os 10 Conhece, conhece E abre a bala, aumenta o som que é a bunda da novinha 10 Conhece, conhece É João Pessoa e Recife, é concorrência e não quer Toma, vai, senta essa parada aí Eu vou lançando o passinho, é só o ombrinho que mexe Hoje gera na gera essas bebezinha e loucas E o meu bonde tá formado e o que não mata fortalece E fortalece, e fortalece E sexta-feira que é de lei, vamos descer pra PDS Conhece, conhece E desce a dose de desconto pra aliviar o estresse Conhece, conhece, conhece E abre a mala, aumenta o som que é a bunda da novinha 10 Conhece, conhece É João Pessoa e Recife, é concorrência e não quer Canal brega, exclusivo